Tudo em mim mudou Bastou pegar em minha mão E tudo mudou Meu olhar não tem mais outra direção Eu só consigo enxergar você Pode acreditar O que aconteceu não foi ilusão Foi amor No primeiro toque senti seu coração É impossível esquecer você É Pode o destino querer te esconder Toda vez tenta fazer eu te esquecer Mas o sentimento já marcou em nós essa paixão Pois é Tá comigo que eu já me entreguei Não há perigo Agora eu já sei Não diz mais nada Nem precisa mais falar Eu só fiz essa canção Pra lembrar Pra lembrar É O fim da nossa relação Não Pode ficar comigo que eu já me entreguei Não há perigo Não há perigo Não há perigo Agora eu já sei Não diz mais nada Não há Nem precisa mais Nem precisa mais falar Nem precisa mais falar Nem precisa mais falar Nem precisa mais falar Eu só fiz essa canção Pra lembrar Pra lembrar